Fui à Bahia do Brasil Aí encontrei uma morena Mais ela diz, mais ela diz Mas que bonita que ela é, ué Fui à Bahia do Brasil Aí encontrei uma morena Mais ela diz, mais ela diz Mas que bonita que ela é, ué 결mato Fui à Bahia Fui à Bahia Música Fui a Bahia do Brasil 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 Fui a Bahia, Buga Fui a Bahia, Buga